Debate da Globo do segundo turno para governador em SP. Veja a íntegra em vídeos. Último debate do segundo turno entre os candidatos ao governo de São Paulo foi realizado nesta quinta-feira 27. Assista agora em Últimas Notícias A Globo realizou nesta quinta-feira, 27, o último debate do segundo turno entre Tarcísio de Freitas, e Fernando Haddad, PT, candidatos ao governo de SP. O evento foi mediado pelo jornalista César Trali e transmitido ao vivo pela TV Globo, pela Globo News e pelo G1. O posicionamento dos candidatos no estúdio foi definido por sorteio, à esquerda do mediador, Haddad, à direita, Tarcísio. No vídeo acima, você confere a íntegra da entrevista. Veja, abaixo, todos os trechos do debate. Fernando Haddad, PT, pergunta a Tarcísio de Freitas, republicanos, sobre frequência escolar e vacinação de crianças. Haddad e Tarcísio debatem sobre vacinação infantil e salário mínimo, pandemia e produção de alimentos. Tarcísio e Haddad debatem sobre salário mínimo federal e paulista. Fernando Haddad, PT, pergunta a Tarcísio de Freitas, republicanos, sobre MST e produção agrícola. Haddad e Tarcísio debatem sobre auxílio Brasil, emergencial e oferta de crédito. Tarcísio de Freitas, republicanos, responde a Fernando Haddad, PT, sobre famílias em situação de rua. Haddad e Tarcísio debatem sobre falta de médicos. Tarcísio e Haddad debatem sobre perfis de seus governos. Haddad cita falas de Tarcísio que não estão no programa do candidato do republicano. Haddad diz que Tarcísio entregou pouco asfalto e trilhos no sudeste. Tarcísio chama programa de combate à Cracolândia como Bolsa Crac. Tarcísio critica obras paralisadas do PT e apoio a Cuba e Venezuela. Tarcísio fala sobre potencial ferroviário do Estado. Haddad e Tarcísio debatem sobre violência contra a mulher. Haddad pergunta sobre transparência da atividade policial. Tarcísio critica sensacionalismo de Haddad por citar tiroteio em Paraisópolis. Tarcísio fala que vai criar Secretaria Especial da Mulher. Haddad fala que plano de governo de Tarcísio poderia ser do Paraná. Tarcísio e Haddad debatem sobre empregos formais. Considerações finais de Tarcísio de Freitas, republicanos. Considerações finais de Fernando Haddad, PT. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.